Leides não vê a hora de ser vacinada. Ela conta que chegou a procurar um posto de vacinação semanas atrás, mas descobriu que ainda não estava no grupo prioritário. Eu fui, levei meu relatório, que comprova a doença, e tem a minha deficiência física, que é notória. Fiquei na fila, no sol, e quando chegou a minha vez, as pessoas falaram que eu não tinha direito. Ela tem esclerose múltipla e depende da bengala para se apoiar e evitar quedas. Eu não quis adoecer, mas a doença está aí, e eu tenho que conviver com ela, e eu quero conviver cada vez melhor. A esclerose múltipla está na lista de doenças do novo grupo de pessoas com prioridade para receber a vacina contra a Covid. Seguindo o Plano Nacional de Imunização, os municípios já podem vacinar pessoas com deficiência sem cadastro no benefício de prestação continuada e pessoas com doenças neurológicas crônicas. Entram nesse grupo pacientes com Alzheimer, atrofia muscular espinhal, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, pessoas que sofreram AVC, doenças neurológicas que afetem a função respiratória e paralisia cerebral. A orientação é procurar o município para verificar como é que está funcionando a vacinação, tanto de comorbidades quanto de computadores de deficiência, mesmo sem BPC, no município. A superintendente de Vigilância em Saúde esclarece que pessoas com autismo também já podem ser vacinadas. Em cada um dos casos é preciso fazer agendamento prévio nos aplicativos das prefeituras. No caso dos portadores de deficiência, sem cadastro no BPC, pode ser apresentado qualquer documento que confirme a situação dele. Pode ser aquele cartão do transporte público, pode ser algum laudo médico, algum outro documento social, INSS, que comprova que ele tem aquela deficiência. Gleides ainda corre atrás dos documentos para garantir a dose da vacina, mas está confiante que logo vai receber a proteção tão importante. A nossa imunidade já é baixa, tanto que somos acometidos dessa doença. E no caso dessa Covid, nossa, é horrível. Então a gente tem que vacinar mesmo. Então... ...